Limpavam os excrementos e carcaças de animais Escondendo no mau cheiro as armas dos maiorais Lidavam com suas dores, cantando pra espantar Colhendo entre os seus pares, quem quisesse acreditar Parece que ele pisou e a curuba E o outro cá xingava, tocava um cara a caixar Tambo, punga e gansar Do ganho ganha viúva, o sonho sonha ser livre Transporta como saúva, pólvora, as ideias calibre Carne chicota, carne não importa em qual Se plantou a semente, a liberdade nasce igual No sentidor, no sentente, no surrador cai a lágrima Com força do lenimento, traços da luta em cobre Sob o capuz em tormento Parece que ele pisou e a curuba E o outro cá xingava, tocava um cara a caixar Tambo, punga e gansar Parece que ele pisou e a curuba E o outro cá xingava, tocava um cara a caixar Tambo, punga e gansar Tambo, punga e gansar E o outro cá xingava, tocava um cara a caixar E o outro cá xingava, tocava um cara a caixar E o outro cá xingava, tocava um cara a caixar Punga e gana Se você agar